Meus amigos e minhas amigas, hoje no Brasil há 14 milhões de pessoas vivendo a extrema miséria. É o quinto ano de aumento de miséria. Cálculos da Fundação Getúlio Vargas mostram que a extrema pobreza atingiu mais 4,4 milhões de crianças no nosso país. 11,5% dos jovens de 0 a 13 anos vivem com renda domiciliar inferior a R$ 150,00 por dia. Os pesquisadores dizem que o número de crianças pobres pode ficar ainda pior com a pandemia do Covid-19, que tende a empurrar mais famílias para a pobreza, sobretudo sem uma extensão do assílio emergencial, que eu entendo que tem que ir até o fim do ano. Esse benefício tem ajudado a compensar a queda da renda do trabalhador, principalmente os mais pobres. Mas ele é muito pouco. Precisa ser prolongado. Enquanto durar a calamidade pública e toda essa crise. Tem que chegar a 100 milhões de pessoas até o fim do ano. Ademais, há muitas reclamações de que o auxílio emergencial não está chegando com a devida rapidez e contemplando quase milhões de pessoas. A pobreza extrema traz implicações ceguíssimas. Fome, miséria, moradia inadequada, falta de acesso a água potável, problema de saúde, abandono do estudo e trabalho escravo, ou seja, trabalho infantil. Heloísa Oliveira, da Fundação Mário Souto Vidigal, que atua na primeira infância, faz o alerta. A pobreza extrema tem um fator intergerencial. É passada de pais para filhos. O adulto tem autonomia que possibilita sair da situação de pobreza. Mas a criança, essa não tem. Ela tem maior dificuldade de lidar. Por isso, uma criança pobre tem mais probabilidade de chegar na fase adulta, muito mais pobre ainda. O estudo da FGV mostra que os piores indicadores no Nordeste, onde 21% das crianças vivem na miséria, é lá. Os menores percentuais estão nas regiões Sudeste, 6%, Centro-Oeste, 5% e Sul, 4%. Uma vergonha. Nas áreas rurais, também há muita pobreza. Não tínhamos que ter essa pobreza em parte nenhuma do Brasil. Todo esse cenário está relacionado ao estrangulamento dos programas sociais, em especial a Bolsa Família e o desemprego nesses tempos. A Bolsa Família concede de R$ 89 a R$ 205 por mês às famílias cadastradas. O valor, em média, corresponde a R$ 191 por mês. Grávidas, lactantes e filhos de até 15 anos de idade recebem cada um o adicional de R$ 41,00 e o teto é R$ 205,00. O governo cortou 158 mil bolsas em março, 61% para o Nordeste. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal mandou suspender esses cortes, enquanto durar a pandemia. Ponto, Supremo Tribunal. Temos que ter um olhar humanitário, generoso, solidário, fraterno. Temos que entender que quem está na pobreza não está ali porque quer. Sofre muito. O Estado brasileiro e os governos não podem negar que essa situação existe. Eles não são invisíveis. É preciso fortes políticas sociais de proteção e assistência a todos esses quase 14 milhões que vivem na extrema pobreza. Infelizmente, poderá aumentar com o Covid-19. Vidas não têm preço. Por isso eu defendo muito que a gente aprove, para a partir do ano que vem, o projeto de renda básica e de cidadania, que vai abraçar todo o povo brasileiro, do nosso querido ex-senador Eduardo Suplicy. Já é lei, é só regulamentar. E aí, 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 é só regulamentar.